Boa noite, pessoal que tá entrando. Hoje nós vamos ter uma convidada super especial que mora no meu coração, né? Que é a filha da dona Mônica, que já tá aí, né? É a Gat, né? Ela é participante, né? Ela foi participante junto comigo do Melhor Brigadeiro do Brasil, foi finalista junto comigo, mas nós não fomos concorrentes, nós viramos amigas, né? E aí é uma pessoa que eu levo pra vida, que eu vou levar pra vida, e assim, a gente tem uma relação muito legal, muito sincera, apesar da gente morar muito longe, pra quem não sabe, a Gat mora em Vitória, no Espírito Santo, arrasa muito lá nos Brigadeiros, e eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer a Gat hoje, né? É! Que saudade! Boa noite! Boa noite, lindona! Boa noite, amiga! Saudades de vocês! Também, né? Tava ouvindo você falar aí de São Paulo, foi tão bom, né? Uma nostalgia, né? Que bate do tempo que a gente passou junto, muito pouco tempo, por sinal, mas que deixam marcas muito relevantes, assim, né? Pra gente, foi um período que marcou muito a vida, eu acho, de todo mundo que participou, né? Com certeza foi, foi sim. Principalmente nisso que você falou, a gente acabou ficando amigo, a gente ficou amiga, né? Acabou compartilhando muitas, acho que teve muita troca ali das nossas dificuldades, das nossas vitórias na confeitaria, e a gente cresceu muito ali, né? Isso criou, fortaleceu um relacionamento muito legal. Nossa, com certeza! Mas, Gat, eu queria que você se apresentasse aqui pros meus alunos, pra pessoa que acompanha a gente. A gente acabou tomando caminhos bem parecidos, né? Na confeitaria, estamos aí dando aula, lançando curso, ajudando outras pessoas, mudando vidas, né? Que é o mais importante, que é o objetivo mesmo da gente. E aí, assim, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho da sua história, pro pessoal que tá aqui conhecer mais de você, essa pessoa linda que você é. Ah, obrigada, Ana. Então, eu sou Graziella Ferrari, eu tenho 44 anos, meu apelido é Gat, então, assim, às vezes você vê que a Ana Lídia, todo mundo chama de Gat, o nome da minha empresa é Miss Gat Brigadeiro, que é meu apelido. E eu tô há oito anos no mercado de brigadeiro, né, na confeitaria. Fiz moda, trabalhei, minha mãe tinha uma fábrica, uma confecção em São Paulo, eu morava em São Paulo. Eu sou capixaba, mas eu mudei pra São Paulo muito pequena, com 10 anos, vai. Não era tão pequena, mas... Então, eu virei paulista. E depois voltei pra minha terra aqui, tô de volta, já tem 11 anos que eu tô aqui. E no comecinho, acabou que teve um... A gente teve três anos que a gente tava aqui, quase estabilizando. Meu marido foi mandado embora, né, daí a gente precisava de alguma coisa pra acrescentar, porque ele era final de ano, não conseguia rápido, assim, emprego. E caiu o brigadeiro na minha vida. Assim, sem... Assim, uma coisa surpreendente, porque aqui em casa, quem sempre gostou muito de cozinhar é meu marido, de fazer uma comidinha, um negócio assim, ele sempre inventa moda. Eu nunca fui muito da cozinha, né, mas brigadeiro eu sempre soube fazer, eu sempre gostei de brigadeiro, eu sempre soube fazer. Mas eu fazia aquele brigadeiro tradicional, que a gente comia na panela, de preferência grudando, comendo aquela rapa que puxava, que grudava no dente, né? É, aquele que fica grudadinho, que queima no fundo. Era esse brigadeiro que eu fazia, que eu gostava, né, na verdade. Mas, enfim, uma amiga da minha mãe, né, eu tava em São Paulo de férias nessa virada aí, falou pra mim sobre brigadeiro gourmet, porque quando eu começava a fazer brigadeiro, pra vender, nas minhas horas vagas do meu trabalho, né? Pra, pelo menos, começar a esperar o meu marido, até ele começar a trabalhar, eu não passar perrengue. E, enfim, eu fiquei meio assim, na hora, fui estudar, saber o que que era o brigadeiro, ela me deu umas apostilas, eu fui conhecer algumas lojas, e eu fiquei apaixonada pelo brigadeiro gourmet, e ver a infinidade de possibilidades que existia, né, que aqui não tinha na época. Então, eu fiquei assim, de cara, em São Paulo, gente, quanta coisa que dá pra fazer, minha cabeça já deu uma virada, assim, de tudo que eu podia fazer, de ideias, mas, quando eu cheguei aqui, a realidade era bem diferente da de São Paulo, né, que deve ser que nem aí também, a cidade tem uma diferença. Não passa no mercado gigantesco, né? Exato, do público-alvo, de material, de tudo. Então, aí já começam, assim, as desculpinhas, né, que eu podia ter enfrentado, tipo assim, Ah, mas em São Paulo não é certo, aqui não vai dar certo. Não. Mas, gente, o que eu tenho na manga agora é isso, porque brigadeiro é bom, bonito e barato, dá pra fazer, então eu falei, vambora, eu quero fazer esse negócio. E comecei a pesquisar e testar receitas com ingredientes, não que não fossem belga, mas barato, né, que tivesse mais acessibilidade aqui onde eu morava, até pra questão de comprar material, que não era fácil de achar. E, então, eu fui criando, né, e uma pessoa que não tinha aptidão, né, eu achava que eu não tinha aptidão nenhuma pra isso. Queimei muito brigadeiro, perdi massa, mas a gente foi testando, enfim. E eu me encantei com brigadeiro, me apaixonei. Em três meses eu parei de trabalhar onde eu trabalhava, e o meu marido, um mês eu tava trabalhando, graças a Deus, e em três meses eu larguei, comecei a trabalhar exclusivamente com brigadeiro, depois eu ganhei mercado de festas também. Idade é turística, né? Turística. Aqui em Jacaraípe, que na verdade eu não moro em Vitória, eu moro, é que nem em Grande São Paulo, que tem os bairros do lado, sabe? É a Grande Vitória, tem a Vitória, Vila Velha, Serra. É como a região metropolitana, né? Isso. A região metropolitana de Fortaleza, né? Isso aí. Aí, é assim, é turístico, mas assim, é muito temporada, assim, verão, verão que fica cheio, né? Mas, é um bauneário, é bem tranquilinho, assim. Não é um lugar de muito movimento, né? Ah, mas no verão, não é, minha filha? Vamos lá, a gente vende pra caramba na praia, né? Mas, enfim, daí eu comecei a trabalhar, deixava consignado nos restaurantes, até as pessoas conhecerem o meu trabalho. No meu horário de almoço, eu tinha 1h15min, eu deixava consignado. E aí, comecei a captar clientes de encomenda de caixinha e tal, aprendendo com a minha produção, o que eu acertava, o que eu errava, financeiro, blá blá blá. Aí, comecei a entrar em casamento. E quando eu entrei no mercado de casamento, aí ficou mais complicado de eu atender esses eventos menores. Eu comecei a trabalhar mais com casamento mesmo, porque era uma demanda bem maior. E na época, eu não tinha conhecimento de... Aliás, gente, eu não tinha feito curso de nada, foi tudo na raça, né? De otimização de produção, de validade, de tudo isso. Então, acabava que eu perdia muita coisa também. Mas, enfim, comecei, tem 8 anos já, que eu tô nos brigadeiros. No meio do percurso, no começo do percurso, eu descobri que eu tava com câncer de mama. Foi uma doideira, porque eu tinha tudo pra falar que não, não vai dar pra fazer, eu vou ter que parar, porque dá enjoo. Eu perdi um pouco do movimento no começo do braço, porque eu tive que tirar a mama toda, da quimioterapia, passa mal. Foi um ano e meio de tratamento, com tudo aquilo que você sabe que tem, né? Que faz parte do pacote. Mas, quando a gente tem um objetivo, um foco, se colhendo pra problema... Você parou no tempo, nesse período mais crítico? Não parei. Não parou? Não parei. Nem um tempo. Quando eu operei, eu não podia mexer os braços, mas eu tinha uma pessoa que me ajudava. Mas eu ficava o tempo inteiro junto. Eu não cancelei um casamento, um evento, nada. Conversei com todo mundo, quem quisesse cancelar, trocar com o vencedor, ok. Mas ninguém trocou. Eu não tive nenhum. E eu acompanhei tudo. Nessa época, era feito na minha casa. Então, acompanhamos tudo. Tive ajuda também de universitários, gente que se propôs a me ajudar na época. E quando eu fazia as quimios, que eu passava muito mal, aí, nesse dia, eu ficava quietinha por causa do cheiro. Mas era um, dois dias e as meninas também davam conta e eu voltava. E eu não parei, não. Não parei. E aí, depois que passou tudo isso, continuei trabalhando, tal, tal, tal. Graças a Deus. Fui crescendo, aumentando o casamento. Aí veio a oportunidade, né, do sonho realizado que a gente tinha do participado da Maria Praga, que foi surreal, assim. Tipo assim, oi? Quando ligaram, eu não acreditava. Com o Brigadeiro Red. Você se inscreveu espontaneamente. Como é que você soube do concurso? Cara, menina, foi muito doido. Porque, assim, foi uma experiência também espiritual. Eu tava justamente por isso que eu contei pra você. Que eu tinha essas perdas de material e de coisa por falta de gestão. Eu não tinha muito conhecimento nisso, né? Então, eu era tipo assim, vamos embora, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Eu sabia pegar, vender, atender, mas nessa parte eu não sabia. Então, eu perdia muito dinheiro e não sabia. Daí, eu tava muito cansada. Falei assim, ai Deus, quer saber? Eu não sei se é isso que eu quero por mim, sabe? Porque eu tô nadando e não tô vendo resultado. Então, né? Todo mundo vendo você se desgastando. Feliz. Porque eu era feliz. Sempre fui feliz trabalhando. Mas, poxa, chega no fim do ano, você quer fechar. E fala, vou tirar umas férias. Vou ter dinheiro. E eu não via esse resultado. Não tem férias, né? Então, eu falava, não, peraí. Tem alguma coisa errada. E foi um dia que eu conversei em silêncio com Deus. Eu falei, Deus, eu quero um sinal. Mas um sinal bem claro pra eu entender que é pra eu continuar esse negócio. E, assim, alguns meses, dois meses antes, abriu o concurso do menor brigadeiro do Brasil, Ana Maria abriu. Assim como teve o pão de queijo, de outras coisas. E quando eu lançou, todo mundo que me conhecia começou a mandar o link pra mim. Gata, se inscreve, se inscreve. E eu, na hora, eu ficava meio sem paciência, correndo. Falei assim, ai, gente, eu não vou me inscrever. Até parece que vão olhar todas as receitas. E quando eu vi como é que era o passo a passo, eu ainda... Vai fazer um vídeo ainda? Falei, é ruim que alguém vai ver alguma coisa. E eu deixei mesmo. Como é que você produzia através de um vídeo, né? Eu achei que, assim, sabe? Era tipo, aham. Daí, quando... Aí, algumas pessoas ficaram insistindo. Eu me inscrevi no último dia. Eu fiz o vídeo no último dia. Fiz tudo no último dia. Eu achei que tinha dado tudo errado. Eu escrevi no último dia. Foi? Olha aí, tá vendo? Ai, gente. Ai, eu recebi um e-mail de confirmação. Eu escrevi no último dia, a gente foi pra cima, né? Deve ter sido, né? Deve ter sido, né? Deve ter sido, né? É. Ai, uma dica aí, né? Pra quem foi participar de concurso. Último dia. Menina, mas eu sei que eu não recebi nenhum e-mail de confirmação de nada. E eu achei que, tipo assim, ah, deu ruim, né? Vai dar certo. E eu esqueci, total. Eu desencarei disso. Nem achei que tinha alguma possibilidade. De verdade. Isso tá errado, gente. A gente tem que escrever e fazer e acreditar. Mas, por um lado, foi bom porque eu não fiquei ansiosa. Aí, quando eu fiz essa oração, dois dias depois, a Daniela Meira ligou, né? Fez aquele telefonema básico com quase o meu coração. Falando que a gente tava entre os... Entre os 100. Entre os 100. É. Que queria fotinho. Eu falava pra todo mundo. É, entre os 100. E a gente fez a foto. Enfim. Aí, na segunda-feira, foi aquele babado que eu quase morri do coração. Que a gente tava entre os 16 e 4 mil inscritos, né? E aí, a gente foi pra lá. Foi aquilo tudo incrível. E escolher o de sabor foi muito difícil. O Red Velvet, assim, eu senti que era pra colocar ele. Porque... A minha... A minha... A minha... A minha questão lá do brigadeiro foi muito parecida com a sua. Eu também consegui fazer o vídeo no último dia. Eu gravei o primeiro vídeo do brigadeiro. Quando eu criei ele, eu sempre fazia brigadeiro de castanha sem o crocante, né? E aí, a minha mãe sempre falava. Ah, mas se você vai fazer um negócio desse com o pralinê, com o crocante, fica mais gostoso. Dá aquele sabor do caramelo e tudo. Aí, eu fiz. Então, tá. Vou testar com o crocante. E eu já fiz o teste gravando, amiga. Foi de primeira. Eu fiz o teste gravando e foi a receita que foi. Entendeu? Então, quando é de Deus, né? É assim. Foi no último dia. Foi a receita gravando e fomos escolhidas pra ir. Fomos pra final, né? E aí, eu ainda tive o prazer de ser vencedora porque, graças a Deus, os chefes... E acho que tava escrito, como eu disse. Eu visualizei... Eu até contei pra você, né? Que na oração lá, naquela oração que a gente tava lá embaixo ali, naquela... Na entradinha, tava todo mundo naquele alvoroço, naquele rugi-rugi. E aí, os meninos... Ah, eu que vou ganhar. Eu que vou ganhar. O outro eu vou ganhar. Não, o que vai ganhar sou eu. E eu senti no meu coração, Deus me mostrou, eu recebendo o prêmio. Eu sabia, eu tinha certeza que eu seria porque eu vi, né? Eu acreditei e eu vi. Então, assim, a lição que fica muito é da gente acreditar, né? Nos sonhos da gente e realmente ir à luta. Mas voltando aqui pro nosso tema da nossa live, eu recebo muitos questionamentos dos meus alunos sobre a questão de não ter dinheiro pra investir, né? A gente sabe que é muito fácil a gente investir na confeitaria através de alguns itens que é a porta de entrada, né? No seu caso, foi o brigadeiro, né? Eu comecei fazendo o bolo comum, eu tinha quatro formas e uma batedeira emprestada da minha mãe, né? Quatro formas de bolo comum. A batedeira e o forno eram emprestadas da minha mãe. Então, eu comecei com o bolo, você começou com o brigadeiro e aí a gente tem uma série de produtos dentro da confeitaria que a gente pode dar esse pontapé inicial, né? Sim. Brownie, alfajor, bem casado, fatia de bolo e aí a gente tem uma infinidade que a gente poderia citar aqui pra elas nessa questão de investimento porque pega muito pra quem tá entrando a questão de não ter o dinheiro. Assim como eu não tinha, como você não tinha quando começou, né? Como você disse, meu marido estava desempregado e nasceu por uma necessidade. Assim como eu também, foi porque eu estava grávida e decidi ficar em casa e não estar trabalhando fora pra ajudar na renda, né? Então, assim, como que você começou realmente nessa questão financeira? Quanto você investiu? o que é que precisa hoje pra uma pessoa que queira começar, mesmo que não seja com brigadeiro, se ela escolher brownie pra vender na faculdade? Qual que é a outra coisa? Mas o que você pode ajudar nessa questão de investimento, de começar com pouco? Então, a gente primeiro tem que parar de ter desculpa, né? Falar assim, eu quero fazer, planejar, eu quero fazer e ponto, né? Então, vamos lá. O que que dá pra eu fazer? Quando aparecer a oportunidade de eu fazer o brigadeiro gourmet, eu vejo hoje muitas meninas que vão começar, que as primeiras coisas que elas já perguntam é da panela mexedora. Eu falo, menina, você sabe quanto custa uma panela mexedora? Calma, calma. Uma coisa de cada vez. Eu acho que a rede social, ela faz, tem essa visão, ela vê as pessoas, você, eu e tantas confeiteiras, vê as cozinhas, vê as coisas, o material e começa a dar uma viajada. Tipo assim, gente, teve um processo pra isso, né? Tem um começo, né? Pra você chegar e conseguir ter material, ter utensílios, equipamento pra você poder produzir mais, a escala maior. Se você não tem essa escala maior, não tem porquê. Não tem pra que isso tudo, né? Porque você não vai ter essa grande escala, né? Pra ter... Eu não. Exatamente. Exatamente. Então, assim, primeira, quando eu comecei, eu comecei com a panela que eu tinha, né? Era panela normal, eu separei uma lá pra fazer os testes, quando eu vi que deu certo, aí eu comprei uma panela de alumínio batido. É uma com fundo grosso. Eu só fico achando que é panela cara. Não, gente, é aquelas panelas que o tiozinho vende na rua mesmo, aquela de fundo grosso, alumínio batido. E depende da quantidade, pega já uma pequena pra você começar. Uma espátula, né? Por questão de higiene, melhor. Eu, na época, não sabia disso, comecei com a colher de pau mesmo, depois vai pra espátula. Eu acho assim, o brigadeiro, por exemplo, eu acho que o brigadeiro é uma ótima saída por isso. Porque você, muitas vezes, não tem o forno bom. É, porque assim, você não tem o forno muito bom pra trabalhar com bolo, com brownie, de repente, que daí vai dar diferença, né, em tamanho, em crescimento de bolo, se o forno falha. Meu forno, na época, se eu fosse trabalhar com isso, tava ferrado, né? Então, eu moro perto de praia, a maresia detona, detona forno, micro-ondas, tudo isso. E aí, era o fogão, um fogão normal, a panela de fundo batido, grosso, a espátula, uma balança, porque você precisa padronizar os tamanhos, então a balancinha, cara, ela é pra tudo, é pra precificar, super, né? Então, assim, plástico, filme, essas coisas pra armazenar, e você vai precisar de uma geladeira com freezer. Pode ser mesmo pequenininho, na época, que eu tinha uma geladeira com freezer daquele pequenininho, gente, de portinha. Era isso que eu usava. Mas, também, assim, se tivesse comida, alguma coisa, não podia colocar, né? Porque não pode misturar. A gente não vai congelar nada hoje, não. Nenhuma comida, esquece. Então, foi como eu comecei. É, é, então, assim, é desse jeito. Uma panela dessa de alumínio, batido, você consegue uns 50 reais. 50, 50 e poucos reais, uma pequena. Uma espátula, 20 reais. Uma balança, aqui eu consigo a 27, 30 reais. Eu não sei como é que é aí, né? Mais ou menos. Aqui também. Assim, a gente deu 100 reais. Você, com 100 reais, você já tem o material, né? Tipo assim, o seu equipamento para produção, certo? Aí, o resto é material. Então, você vai, tipo, eu tenho um dinheirinho aqui separado, um pouquinho, pra comprar quatro matas de leite, quando eu nem sabe o material pra você começar, você vai pegar esse dinheiro e vai vender e vai reinvestir e reinvestir. O que você ganhar, você não vai pegar um real, porque reinvestir até você começar a ter lucro. E aí, você vai comprando, você não precisa, tipo, a mente que você precisar. Se você, ah, não, eu quero começar a fazer trufa, eu quero fazer bolo caseiro. Então, você vai juntar dinheiro pra comprar um forno melhor, com assadeiras melhores. Enfim, mas eu acho um brigadeiro legal, um carro-chefe assim, pra você. Todo mundo gosta e o investimento é muito pequeno, pra você começar. Entendeu? E dá muito pra começar com o que tem em casa, né? Por exemplo, como você falou aí do bolo caseiro, eu comecei com as quatro formas que eram da minha mãe, né? E o material, como você disse, o material rotativo, você compra, vende e reinveste. Compra tudo de novo, né? Eu aproveitava muito as épocas sazonais, tá? Eu trabalhava fora, por exemplo, e aí eu levava os bolos caseiros pra vender. Eu aproveitava a época da Páscoa pra fazer os ovos de Páscoa, Páscoa. E aí é o que eu falei, você tem uma faculdade, você estuda, faz ali a caixinha de brigadeiro, faz a caixinha de brownie e começa, né? E agora, o que é diferente de você não ter dinheiro e de você ter medo, né? Aí é outra coisa. Porque o não ter dinheiro, você consegue resolver com essas dicas que você deu, com que eu sempre falo. Agora, o medo paralisa, né? O medo te paralisa, você não consegue fazer mais nada. Você não vê nenhuma saída, né? Não tem solução. Vai dar. E as nossas histórias, tanto a minha como a sua, são muito comuns dentro da confeitaria. A gente não conhece na confeitaria a pessoa que começou grande. descobriu, né? Eu não sei se você... Eu lembro que quando a gente foi pra Ana Maria, eu, sinceramente, eu não saía muito da minha cozinha pra conhecer muitas histórias. Era muito trabalho, trabalho. Então, quando a gente saiu, foi uma oportunidade de network, né? A gente conseguiu conhecer um pouco a história uma da outra e a gente viu que todos, todos têm as mesmas dificuldades. Foram os mesmos medos e, inclusive, conversando com os chefes também, né? A gente viu que é uma coisa meio que padrão e que precisa. Se você tem esse objetivo de, ah, eu quero ter uma confeitaria, ah, eu quero ter delivery, você tem que fazer um planejamento, mesmo que seja o mais simples, né? Tem que ser uma coisa palpável, que você consiga alcançar o objetivo. Porque se você traçar a meta também impossível, você vai ficar frustrado. Então, assim, essa semana eu preciso vender tantos brownies, essa semana eu preciso vender tantos brigadeiros. Eu vou levar pra faculdade, eu vou levar pro meu trabalho, eu vou deixar na padaria de não sei quem, consignado. Então, assim, eu preciso fazer X reais essa semana e não pegar nenhum real disso. É pegar e reinvestir, pegar e revestir até você começar a conseguir fazer. Agora, tem a iniciativa, porque parado, né, você só tem... Eu vejo muitas alunas minhas que ficam, por exemplo, às vezes até faz curso, chega em casa, guarda a apostila na gaveta e pronto, acabou. Aí, não, não, não tenta nada, né? Às vezes, no momento de festar, né? A maioria faz isso. O pessoal tem medo, fica naquela ansiedade de ser grande. Ninguém começa grande em área nenhuma, a menos que você já nasça rico, né? Se você nasce rico, você tem um patrimônio, aí vai lá. Mas se aqui nem eu, que nem você, a gente começou lá de baixo. Se eu não tivesse tido essa experiência da vivência, de errar, lá no começo, como que eu iria construir uma carreira sólida ao longo de mais tempo? Aí o pessoal, muito da questão, é começar hoje e querer essa ansiedade, como você falou, né? É... Querer ter a experiência que nós temos, eu com 10 anos, você com 8 anos, em dois dias, no outro dia, já tá frustrado porque errou uma receita. Exatamente. Errou uma vez, tenta descobrir por que que errou, vai lá e faz de novo. Acertou? Faz de novo pra ter certeza que acertou. E humildade. Uma aluna minha esses dias falou comigo, ela falou assim, ai, Gati, ela já tinha feito vários cursos e aconteceu isso, procrastinava, procrastinava, e eu falava, qual era o problema? E um dia eu chamei ela pra me ajudar na produção, vem fazer comigo aqui, vem me ajudar, tô precisando de ajudante. Ela foi. E ela desandou depois desse dia, ela foi. E eu ficava perguntando pra ela, por que ela? Porque eu não acho que tô boa ainda. Eu falei, cara, quando você vai saber que você é boa? porque se você não faz, você não sabe ser boa. Tem várias pessoas que estão dando curso, mentorias, que falam isso, é melhor feito do que perfeito. Você tem que fazer, gente, pra ficar perfeito. Então você tem que tomar atitude pra começar a fazer alguma coisa. Se ficar só alimentando e não produzir, você não vai ter resultado nunca. Isso. E isso pode até ser um financiamento pra um estudo de uma coisa que você queira ser maior. Por exemplo, eu sempre tive o objetivo de trabalhar com bolos artísticos, com bolos decorados. Sempre esse foi o meu sonho. Mas eu não tinha experiência, eu não tinha dinheiro pra investir nisso. O que é que eu fiz? Eu comecei a fazer os bolos caseiros e aí fui vendendo, fui aumentando e isso financiou. Consegui pagar os meus estudos, né? Os testes, tudo que a gente precisa fazer pra realmente conseguir um objetivo. Se eu não tenho esse investimento inicial, nem tenho conhecimento, eu tenho que ter uma renda ali que eu consiga, né? Financiar isso. Foi no meu caso e também no seu caso. Você investiu, né? Trabalhando e começou a estudar e cada vez se aprofundar mais pra poder conseguir o resultado, né? Com certeza. Eu vi que eu tava, eu demorei muito tempo, muito tempo mesmo, eu falo pra todo mundo isso, pra correr atrás dessa questão da gestão. Demorei muito tempo pra ver resultado do trabalho que eu já tinha, que era reconhecido, era maravilhoso, mas eu não vi o resultado financeiro. E aí comecei a investir nessa questão de organização financeira, de marketing digital, pra eu saber me expressar melhor e divulgar melhor o meu trabalho. Veio a pandemia que ajudou, fez todo mundo na marra saber fazer isso, porque a gente teve que aprender tudo pela internet, a gente teve que fazer tudo pela internet, e aí a gente conseguiu adquirir mais conhecimento e viu a necessidade, porque quem não tá buscando isso vai ser engolido, vai ser engolido, alguém vai passar na frente e calou. Só que você precisou conhecimento digital. É. O que é digital daqui a 10 anos não existe. E 10? Será? Acho que é. É, não vai nem dar. Mas é o conhecimento e a prática, você tem que pegar isso, praticar, pra você saber ver o que é que você precisa melhorar. né, e depois que eu comecei a falar. no digital como a gente fez há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, começando com brigadeiro, começando com bolo, né? Aprendendo e vivendo um dia de cada vez, né? Sério, exatamente. Vendo o que você é certo, o que você é, o que engaja, o que não engaja. Todo dia é aprendizado, né? Todo dia. Ainda tem aquelas questões, voltando a falar do financeiro, eu tinha uma aluna, uma vez, que, às vezes, até tem dinheiro pra investir, mas fica naquela. Ou então, tem muita dúvida, sim, com relação à precificação, como você falou, tem que reinvestir esse dinheiro. E aí, eu tinha uma aluna que pegava, ela trabalhava com bolo, com doce e tudo, e aí, ela pegava, por exemplo, uma caixa de leite condensado e colocava na feira do mercantil, açúcar, farinha, aí ela achava que o marido, estando pagando, ela iria lucrar mais, né? Olha a cabeça da pessoa. Então, ela achava que, tirando do marido, ela nem dava o trabalho de precificar os bolos, as encomendas dela. E aí, eu sempre batia nessa tecla de precificar, de você aprender a colocar preço no seu produto, de vender e tudo. E aí, eu chamei ela, então, senta aqui, vamos aqui, vamos calcular o preço do seu bolo caseiro. Me conta aqui a sua receita, passa aqui pra mim. E aí, sentei ela, fui precificar a receita dela. Chuta aí, quanto ela estava ganhando em um bolo caseiro pelo preço que ela estava vendendo? Não. 50 centavos. 5 reais? 50 centavos. Hã? 50 centavos. O que é isso, gente? Pelo preço que ela estava vendendo. Ela simplesmente olhava pra receita e dizia, ah, eu olhava pro bolê, eu acho que vale tanto, vou vender por tanto porque eu quase não gastei na receita, quem gastou foi meu marido. Você acredita que ainda tem? pessoas que pensam dessa forma. Então, assim, a questão do investimento, como você disse, em aprendizado é muito importante, né? Tanto no, seja qual for a área, seja qual for no aprendizado com as finanças, com a divulgação pra você vender mais, com o marketing, com tudo na vida da gente, a gente aprende, né? E não ter sempre esse pensamento, não ter o medo de investir, né? Porque o resultado com dedicação... Porque, assim, essa questão do financeiro, se você não organizar, uma hora essa conta vai vir, não adianta. E aí não é culpa de ninguém, é culpa só sua. Tem gente que ainda, eu vejo também, que faz o seguinte, coloca o valor em cima do valor de outro. Ah, não sei quem vende por tanto, vou vender por tanto. Cara, então, assim, vai dar ruim, vai dar errado, entendeu? Não adianta, você tem que colocar o seu valor, você tem que saber quanto que você está gastando, quanto que você está gastando. Não adianta ligar pra concorrência, né? Pra saber quando que está. É, exatamente. Ai que essa concorrente também está pegando o marido, vai saber. E está ganhando 50 centavos. Com certeza. Então, assim, se a gente, às vezes, a gente fazendo os cálculos, a gente tem mais chance de lucrar com isso e conseguir crescer mais rápido, né? Porque se eu tenho a base do quanto eu posso chegar, né? Eu tenho mais chances de poder ter esse lucro pra reinvestir, né? Pra esse dinheiro retomar pra você e reinvestir, né? Certeza. Como que você aprendeu a calcular os seus produtos? Desde sempre? Você calculava desde o início? Não! Eu achava. Era tipo isso. Não! Eu estou falando, eu demorei pra ver o resultado por vários motivos. Primeiro, eu fazia a conta errada. Eu fazia justamente eu fazia o cálculo. Tipo, eu não pesava tudo. Então, eu pesava assim, ah, vai mais ou menos não sei quanto chocolate, vai mais ou menos não sei quanto disso, de creme de leite, blá 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 blá. Ah, então, vai sair mais ou menos 80 centavos. 80 centavos. Multiplica por dois, ótimo. Entendeu? A minha conta era essa. Maluca. Aí, além dessa conta errada que eu fazia, tipo assim, mais ou menos 80 centavos, vou vender algo em 60. Beleza. Aí, quando eu recebia, tipo assim, ah, o Centro custava é, 160, vamos dizer. Não, não era 160. Vamos dizer, é da época. Era 100 reais na época. Quando eu comecei, 100 reais. Aí, eu achava que 50 reais era mesmo, gente. Todo meu direito de pegar 50 reais e comprar. Aí, eu pegava 50 reais e guardava 50. Tá errado. Já comecei toda errada. Não era essa conta, eu tinha calculado errado. Eu tava pegando dinheiro errado e quando faltava dinheiro ainda pra pagar alguma conta, eu pegava os outros 50 também. Aí, eu tinha mais medo de reinverter. Exato. Descapitalizava a empresa. Aí, o que que aconteceu? Uma hora veio a conta, né? Foi fazendo isso. Tinha hora que tinha montante enorme de casamento. Aí, eu começava a me embolar porque eu tinha que comprar o leite condensado, tinha que comprar não sei o quê. Aí, eu tinha que ficar dando, ixi, parcelando. virava uma bola de neve. Aí, eu virava uma chateada, angustiada. E aí, você desmotiva, sendo que você tá com um produto super incrível que todo mundo reconhece, todo mundo sabe. Enfim, aí você tá estragando o seu negócio. Até que a Débora, né? Que faz essa parte pra mim de consultoria e tudo, a Débora Lopes, ela, uma vez, ela me fez uma pergunta que eu tomei um choque, assim. Ela falou assim, amiga, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você trabalhasse em alguma empresa, se fosse funcionária, se você cuidasse dessa parte de compras, alguma coisa assim, você recebesse um cartão de crédito da empresa pra você comprar as coisas pra empresa, material, tudo, você usaria pra fazer suas compras? Você pegaria na gaveta o dinheiro da empresa pra comprar coisa pra você ou pra sua filha? Lógico que não, ela tá roubando a empresa. Ela falou, você está roubando a empresa. Aí, eu falei, caramba, ela falou, você está roubando a sua empresa. Como você acha que ela vai prosperar se você está roubando? Aí, eu fiquei encostando na minha cabeça, menina, você não tem que dar um jeito. Caiu! Foi a forma que caiu minha ficha, que eu entendi que eu estava fazendo errado, além de precificar errado, mas aí eu já estava precificando mais direitinho, já não estava precificando errado, eu já tinha aprendido como precificar. Mas, mesmo assim, eu estava fazendo errado dessa movimentação do dinheiro. Então, eu falei, não tinha como. Eu estava dando muito tempo. Outra coisa que é consequência disso aí, é uma das maiores reclamações que eu tenho, é assim, Ah, eu não tenho apoio da minha família, do meu marido. Meu marido não quer que eu entre na confeitaria, não quer que eu vá para frente na confeitaria. Como minha filha que ele vai querer se você só trabalha, só trabalha, só trabalha, bota a leite condensada num carrinho para ele pagar. E na hora de dar algum retorno, você não tem retorno. Como que ele vai te acompanhar? Se na hora de pagar a conta da luz, você só faz tirar e você não coloca nada. Então, não tem como ter apoio, você só trabalha, você trabalha, às vezes, a gente sabe do ramo da confeitaria, a gente trabalha muito à noite, às vezes a gente perde virando noites e tudo, e aí na hora do faz-me rir, da ajuda, você não tem apoio nenhum. Então, como que você vai conquistar a autonomia, como que você vai conquistar o seu espaço, primeiramente, diante da sua família, se você não tem nenhum controle disso? com certeza. Eles veem o resultado nisso e em atitudes também, você fica mal-humorada, você fica frustrada, você dá coice em todo mundo, o marido... E aí? Cadê? Não tem condição. Não tem condição. Tem que ter resultado. E o resultado é organização financeira, gente. Não tem jeito. Inclusive, eu sei que essa é uma das maiores dúvidas aqui, que eu convidei na semana que vem, no dia 26, tem uma live com um chefe especialista em consultorias, que dá consultoria para as empresas e tudo, que é o Felipe Rocha, e aí ele vai enviçar aqui realmente essa questão de organização e precificação, porque a gente sabe que é uma coisa que pega muito, 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 muito forte para quem está iniciando, elas não sabem precificar e muitas delas têm preguiça de colocá-la no papel, eu sempre pego na tecla vamos precificar, vamos calcular. Ah, professora, se mudar o preço do leite condensado eu tenho que calcular de novo? Tem que calcular de novo, minha filha, porque senão você vai estar dando o seu dinheiro para o cliente, não é? Mas, de novo, a gente fala, se você tiver uma loja, porque assim, às vezes a gente trabalha em casa e aí acaba criando alguns rótulos que estão errados. Se você tem uma loja, né, aí vai... Acabou de falar que eu não só aproveitaria, é isso mesmo, tudo na vida. Exatamente, se você tem uma loja, de qualquer produto, vamos dizer de roupa, chegou, a gente já teve loja de roupa, fábrica, chegou uma roupa, você vai lá fazer o custo, né, ah, ela custou tanto, eu tenho que jogar o markup, eu tenho que não sei o quê, tenho o custo disso, você faz o custo para ela, quanto que ela vai custar na loja. Você não vai simplesmente falar, ah, custou 80, vou vender por 160, não, você faz toda essa parte de custo para ver quanto que você vai colocar, de imposto, disso, 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 Por que que o seu produto você tem que fazer? Não é? É a mesma coisa, você é uma empresa, você tem um produto, você também é um produto, e o seu produto, a sua mão de obra, tudo isso tem um valor e você tem que colocar e tem que precificar tudo. Todos os dias chega a mercadoria em lojas, todos os dias eles têm que colocar valor nos produtos, e todos os dias você tem que colocar valor no seu produto, então tem que fazer. O negócio é que você tem que lidar, mesmo que você trabalhe em casa, com a empresa. Exatamente. Não é porque está trabalhando em casa que eu tenho que fazer isso, né? E a maioria das pessoas que trabalham em confeitaria ou é autônomo, empresário, desistem por causa disso. É esse o motivo. Porque, na verdade, a gente é tudo, né? A gente é contadora, a gente é mídias sociais, a gente é o quê? Chofé do fogão, a gente é o marketing, a gente é tudo, né? No começo e até bem depois, porque aqui, por exemplo, ainda depende muito de mim, né? E outra grande questão que pega nessa agora, nessa onda, é a divulgação. O pessoal tem vergonha de aparecer, né? Tem vergonha de divulgar o produto, então quem não aparece, quem não é visto, como diz o ditado, não é ligado. Com certeza. Com certeza. Não, tem que perder a vergonha, mas vergonha não paga a conta, não. Vergonha não paga a conta, não. É isso mesmo. Tem alguém aqui que quer fazer alguma pergunta para a Gati, aproveita o momento aí para abrir aí o coração, quem quiser fazer alguma pergunta para ela. Se Tônia está aqui, a Tônia também é uma chefe aqui do nosso estado, que conquista corações aqui, Gati. Eita! Prazer! Tônia, fiz uma live com ela também. Aliás, obrigado a todo mundo que tá aí, gente. Maravilha! Manda mensagem aí para pagar um monte de coraçãozinho aí para a Gati. Ai, que delícia! Você chama a Gati, você chama ela de Graziella. Não, mas ninguém me chama, não precisa me chamar de Grazie. Eu virei Graziella depois da Ana Maria Braga, porque ninguém sabia nem meu nome, eu acho. Só era Gati. É! Quando apareceu, falou assim, ô Gati, eu vi uma mulher na Ana Maria Braga igual a você, mas é Graciela. Mas sou eu. uma pergunta. Como superar o medo de dar o primeiro passo? Dando o primeiro passo. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Não tem fórmula. Perder o medo é dando o primeiro passo. A gente só perde o medo de andar de bicicleta quando a gente tenta pedalar, vai cair, levanta, continua, mas enquanto você não começar a pedalar, você não vai andar. Então, para perder o medo, você tem que dar o passo. Não adianta. É. Com certeza. O primeiro passo. Você só sabe o que você vai encontrar no próximo degrau se você subir, né? Se você continuar naquele degrau, é aquela história. Confiar, acreditar que está com medo, vai com medo mesmo. Porque senão... É como a gente já falou aqui. Não vai. A Mônica acabou de falar, vai com medo mesmo. Com medo. Não tem outra opção. Tem que ir, gente. Enfrentar o medo é o nosso maior desafio. Olha, eu ouvi muito, 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 assim, de pessoas que me amam, que gostam, assim, sabe? Tem certeza? Mas, assim, na cozinha... Gente, muita, muita coisa. E quando eu saí do trabalho, então, o pessoal achou que eu era doida. E, cara, a gente tem que acreditar naquilo que, sabe, se foi no seu coração, se é o que você quer fazer, acredita e vai. Vai dar frio na barriga. Até hoje tem coisas que acontecem. Gente, a primeira vez que eu fui dar curso presencial, eu achei que eu ia ter um troço. Eu falava, gente, quem sou eu? O que eu vou ensinar? Tem mulher aí que tem não sei quantos mil seguidores, que é confeiteira de tudo. Cara, mas ela não tem a experiência que eu tenho, a bagagem que eu tinha de brigadeiro para passar para ela? Não tinha. Tanto que ela veio buscar. E eu fui com medo mesmo, menina, foi uma delícia, foi uma experiência que eu me apaixonei e nunca mais quero nadar, tanto presencial quanto online. Então, a gente tem que meter as caras. Tudo que é novo na vida da gente gera medo, né? Como você disse, eu saí do trabalho, eu decidi sair do trabalho no momento que eu estava com um bebê recém-nascido, né? Sem renda nenhuma e eu tive medo. Claro que eu tive medo, né? Mas graças a Deus eu tinha o apoio da minha família e o medo foi sendo vencido uma vez a cada dia, né? Cada dia era um medo que ia se dissolvendo. Uma vitória! Cada dia era uma vitória. A Dona vai falando aí, escuta o Senhor e vai. É isso aí. A gata ignorou e não pediu. A mesma forma que eu vi, né? Que eu tive a visão lá do brigadeiro, foi Deus que me mostrou, né? Foi Deus Deus que brilha os caminhos da gente. Então, tudo que a gente vai viver está escrito. Não tem pra onde a gente correr. Agora, a gente tem que fazer por onde, né? Não adianta só rezar e esperar. Tem que dar um passo. Não vai cair do céu, não. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Já Deus já falou isso. Exatamente. Gente, se fizer brownie, docinhos, trufas, sei fazer docinhos e trufas, mas tenho medo de fazer bolos caseiros pra vender. Obrigada pelas palavras da outra. Ela está dizendo que sabe fazer brownie, docinho, trufa, mas tem medo de fazer os bolos pra vender. Então, quem já tem... Mas você já experimentou fazer receitas? É, né? Então, já tem uma vivência na cozinha. Brownie precisa de assar, né? Ela já usa o forno. Então, ela já faz o docinho, já faz as trufas. Ela já tem muito, muito mais bagagem do que a gente quando começou. com certeza. Só Jesus, amiga. A Leila tem um terço. Leila, minha filha, você já tá... Leila, vai, faz teste. Teste. Se você tá com vontade de fazer bolo, se sentiu no coração de fazer bolo, faz o teste, sabe? Já precifica desde o começo. Vê a lucratividade ser melhor pra você do que as trufas, do que o brownie. Se você se... Sabe? Se você se... identifica e testa. Porque isso aí, ah, eu tenho medo. Testa. Vê como é que vai ser. Experimenta em casa primeiro, que a família... São os mais sinceros. O caso aqui era uma sinceridade. Quando eu comecei a fazer... Quando eu comecei a fazer os bolos, eu fazia com o pessoal de casa. Os bolos dos meus filhos, coitados. Todos foram meus desde o começo. Deram certos todos? Não deram. Claro que não deram. Eu não tinha experiência nenhuma. Então, eu não tinha experiência nenhuma. Então, tá aí o bolo do bolo batizado do meu mais velho, Jesus amado. Só Deus na causa. Fiz um pão de ló terrível. Mas era isso. Foi com isso que eu aprendi, né? A dona Mônica perguntou, Gatti, quantos brigadeiros... Quantos sabores de brigadeiro você tem hoje? Olha, eu já criei mais de 150 sabores, mas hoje no meu cardápio tem 80. 80 sabores de brigadeiro. Mas eu quero diminuir. 80 sabores de brigadeiro. Eu vou dar, porque o povo fica meio doido, meio pancado pra escolher. Eu vou ter que dar uma diminuída. Quanto mais diversidade, pior é pra escolher, né? É, não. É bom ter, mas eu vou dar uma enxugada. Foi uma das coisas que eu estudei aí que é melhor, porque a pessoa fica muito confusa. As pessoas procrastinam, às vezes, por causa de tanta opção. É mais ou menos a gente, quando vai no espaço, tem aquele monte, fica doida, quer todos... Calma. Eu vou dar uma enxugada. Eu vi uma pessoa perguntando como montar um cardápio. É justamente isso daí. Você tem que fazer um cardápio utilizado, que você consiga produzir... Sabores que mais vendem, né? Deixar os sabores, mesmo que teve boa aceitação, e deixar ele no cardápio, né? Assim vale também para os outros itens. Quem não ama brownie? O brownie tem que estar no cardápio de uma confeiteira. Quem trabalha com outro tipo de produto, né? O brownie tem que estar, né? Então, assim, quem ama brownie? Quem ama bem casado? E aí você vai diversificando de acordo com o que mais sai na sua região, né? Eu acho que essa é a mais... A dica mais segura aí. Quem está começando, gente, uma coisa que eu vejo que sai muito, 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 assim, que é impossível não gostar. E eu acho que é fácil de você deixar, de repente, ir brindendo em porta de escola, não sei. É aqueles cones trufados. Gente, não tem como não gostar disso. Não tem como não gostar. E aquilo é muito... A gente de bolo gelada, né? Hoje em dia tem muito. Ó, a Vládia falando aí. Não consigo perder a vergonha de aparecer nas redes sociais. Mesmo sabendo que o meu trabalho é muito bonito e gostoso. Isso mesmo. Mas vergonha, como a Gatti disse. A gente... Vergonha não paga conta. Então tem que aparecer, porque quem não aparece não é lembrado. E eu sempre... O pessoal do... A minha equipe do marketing sempre fala que pessoas compram de pessoas. Se eu conheço você, se a imagem da sua empresa tem uma mulher por trás, tem uma pessoa que mostra a produção, que mostra a cara realmente, né? A pessoa tem a tendência a confiar mais naquele produto. Se eu conheço a sua história de vida... Então é por isso que a gente abre tanto a nossa vida, às vezes, né? A gente mostra... Eu vejo sempre você postando a caminhada de manhã na praia, né? Então você mostra a sua sensibilidade, né? Sim, com certeza. Porque... Eu penso o seguinte, olha só. Se o Silvio Santos virasse pra você hoje e falasse assim... Que nem ele fazia nos programas. Você vai ganhar 100 mil reais pra você falar, não sei o que. Pagar aqueles micos que o pessoal pagava? Você faria, não faria? Se alguém chegasse pra você e você vai ganhar tantos mil reais para eu fazer alguma coisa na TV ou na internet? Eu duvido o que você não faria. E assim, você tem que pensar que você vai fazer com você chegar nesses tantos mil reais. E é um problema... Quando a gente estava conversando sobre isso, sobre a questão de... Tem muita gente que ainda fica com vergonha e tal. A gente tem que parar de ficar procurando essa perfeição no primeiro vídeo que você faz. Eu olho os meus primeiros vídeos e eu choro de rir. Gente, a minha filha falava Mãe, não tá legal. Eu falei, ai, tô nem aí. Vou postar. Vai que vai. E aos poucos você vai criando intimidade e você não liga mais. Vai aprendendo. Tem que fazer vergonha. Grava e manda. Nem olha. Nem olha. Sabe? É desse jeito. Não olha. E vai. Deixa eu ver outra aqui. Recebo muitos elogios, mas ainda tenho muito medo. Mas acho que a minha maior dificuldade é conseguir manter meus filhos longe da minha geladeira. Eles querem comer todas as minhas sobremesas. Com certeza. Esse vai ser um dos maiores desafios. Nem fazer, né? Porque é manter... Vai, é verdade. Tanto a forma como as crianças longe dos doces é um maior desafio. Pessoal, eu sou muito brigadeiro. Crianças e mãe. Né, mãe? Crianças e mãe. Quando eu trabalhava em casa, nosso Deus. E quando você vai lá pra São Paulo, leva um monte de brigadeiro pra ela, né? Os potinhos que eu comi lá em São Paulo. Sim. Sempre leva. Levar, né? Deus te abençoe. Faça só produtos de qualidade, mas as pessoas não compram. Ô, meu amor, mas vamos comprar. Vamos divulgar. Vamos trabalhar isso aí, né? Vamos mostrar que os seus produtos são de qualidade. Como é que as pessoas vão saber que você trabalha com itens de qualidade se você não mostrar a qualidade dos seus produtos? Então faz um postzinho, faz um stories marcando as marcas que você usa. Mostra realmente a produção. Mostra que você tá investindo nessa questão da qualidade que o pessoal vai começar a ver. Não é verdade, Gati? Com certeza. Com certeza. Gente, não pode ter vergonha de vender o seu produto, de pegar... Se você precisar fazer uma banquinha, uma mesinha, tipo uma banquinha com seus bolos de pote, brigadeiro, o que for. Fazer degustação na rua. Sabe? Olha, se você não gostar, você não paga. Pode levar, que é produto de primeira. Sabe? Vende, faz. Você vendeu, né? Vende o seu produto. Que você vai captar cliente. Começa com cinco, começa com dez. E um vai falando para o outro. Boca a boca é melhor ainda. Boca a boca é melhor e propaganda que tem ainda. Você ganhar cliente e acompanhar. Se você tem dez, cuida desses. Eu fiz uma pesquisa naquelas enquetes, né? Deu 75% que a venda, a maioria hoje em dia ainda depende do boca a boca. Não faz divulgação, não consegue através de Instagram, de YouTube e sim do boca a boca. Realmente ainda funciona muito hoje em dia, né? Instagram é vitrine, mas o boca a boca... Tem gente aqui falando dos seus brigadeiros, ó. Não tira brigadeiro de pimenta do cardápio, gato. Amo de pudim. Baiana, Baiana que gosta de brigadeiro. De pudim? Pudim. O brigadeiro da Marília tava no cardápio. O crocante de castanha tá lá. Todo mundo adora isso. Isso, colocou. Você acha que fazer entrega pelo iFood compensa? Pra quem tá iniciando e você trabalha com o iFood de gato? O iFood vale muito a pena porque o que acontece que eu acho do iFood? O iFood, ele é... Ele é um marketing pra você. A única coisa que você não pode cair no erro de... Tem muita gente que monta cardápio que às vezes não tem... Eu tenho um irmão que me fez, né? O Pedro, ele é gênio nessa questão de finanças e tal. Então, ele na época ele falou isso comigo. Que eu, ah, eu não quero fazer iFood porque é muito caro. Ele falou, cara, tem todo um... É um aplicativo que tem um cardápio, tem uma vitrine pra você. O que você tem que usar a seu favor? Então, se um brigadeiro custa R$2,50 no iFood, você vai somar as taxas. Então, ele vai sair a R$3? É R$3,00 e você vai virar. O que não pode é colocar pelo mesmo preço da venda normal. O mesmo preço, não. De jeito nenhum. Então, vai custar R$3,00 suas taxas todas que o iFood vai cobrar. Ah, pra eu vender no iFood, ele vai ser R$3,00. Ok. Você vai captar cliente ali pra caramba, depois pode até ser que esses clientes comprem com você diretamente, sem o iFood. Mas é uma vitrine. Vai divulgar muito, né? Vai divulgar muito, porque mais pessoas vão comprar, né? Com certeza. Eu acho que... Eu conheço. A Gás falou do irmão dela aí. Eu conheci o Pedro quando eu fui lá pra São Paulo e ele sempre... Eu tinha na minha cabeça, né, antes, que eu queria montar uma loja. E aí, ele falou uma coisa pra mim que me fez pensar em mudar de plano. Ele falou assim, sabe, você vai abrir uma loja e aí você vai fazer o seu produto, colocar lá na vitrine e rezar e pedir a Deus pra que os clientes venham comprar. Nossa, aquilo caiu como uma bomba na minha cabeça. Eu disse assim, e agora? Agora vai ter aquele riso. E agora? O que que eu faço? Né? Não tinha... Não tinha... Não tinha explicação, porque o foco que eu tinha era nisso. E, na verdade, ele tava falando disso aqui que a gente tá fazendo hoje e a gente não tinha visão, né? E ele... Com certeza. Graças a Deus, nós duas pegamos a visão, né? Pegamos a visão. Agora você não entende o que a pessoa tá falando, né? Quando você não tem o conhecimento daquilo ali, você não entende o que a pessoa tá falando. O meu conhecimento era de colocar uma loja e vender, né? E, às vezes, você tem outras alternativas imensas ao seu redor e você não enxerga, não é? Exatamente. Com certeza. Desse jeito. Bem, Pedro, né? Foi isso mesmo. Foi lá na cozinha da dona Mônica que ele... Que ele achou o cacete. Tem esse modelo bem sutil. Você tá do chão com o seu. E agora? O que que eu faço? Né? O quê? Eu vou começar o sonho ali naquela hora. Pá! Foi por água abaixo. Mas mudou a estratégia, né? Com certeza. Já pensou no meio dessa pandemia doideira? Pois é. Então, foi bem antes, né? Pouco antes da pandemia. Pouco antes. Foi pouco. Foi um ano antes. Foi só um ano. É. Tinha fechado tudo e acabou, né? Como diz aqui no ditado, como diz aqui no ditado, bem no interior do Ceará, morreu Maria Preá. porque não tinha o que ter feito, né? Não tinha mesmo. Com certeza. Quando veremos vocês no... Deve ser no Bake Off. No Baleon. Oi, gente! No Bake Off, eu tenho que ter umas aulas com a Ana aí de outras confeitarias, né? De outras... Outras... Sobremesas, né? Que eu acabei... É, eu fazia. Quando eu comecei, eu fazia brigadeiro. Depois eu comecei a fazer cupcake também. Como eu pegava festa infantil bastante, é... Fazia brownie. Meu brownie é maravilhoso, modéstia à parte. É... Fazia cone. Eu fazia algumas outras coisas, mas eu acabei focando no brigadeiro. Eu escolhi o brigadeiro pra trabalhar exclusivamente e me dedicar, aprender melhor dele. E... Enfim. Aí eu tenho que pegar essas técnicas todas das outras pra ir pro Bake Off, mas a Ana Lígia já tá super capacitada pra ir. Ela tem que... Bake Off é sobre pressão, né? Tem que aprender a... A vida da gente é uma pressão. Eu não gosto muito dos outros brigando comigo, não. Eu gosto de fazer tudo com muito amor, com música, calma, curtindo. Meu negócio é esse. Não, e às vezes lá, você até fez um trabalho legal e tudo, mas talvez por ordem do programa, do evento lá, ou de eles terem que fantasiar aquele negócio lá. Não sei como é que é. Na Ana Maria Braga é tudo muito real. A gente sabe que é tudo muito real. Mas, assim, na questão de avaliação, assim, eu não sei a questão... Às vezes você faz uma coisa que foi tão legal pra você e o outro vem, destrói tudo e aí você fica naquela tristeza, né? Então, às vezes absorver isso é muito difícil. Tem que estar com o psicológico muito preparado. Não, com certeza. Não é pra mim muito, não. Olha, eu tenho uma aluna aqui, Gat, que é do Pará. Ela entra em todas as lives e a socorro aqui, tô mandando um beijo pra ela pra aproveitar que ela entra em todas as minhas lives. Linda. Também a gente... Vamos encerrar. Eu tô ocupando o tempo da Gat, eu já tá com quase... Ai, gente! A gente tá aqui. A gente iria a noite toda conversando aqui e não faltar ponto, né? Entendo. Tá precisando desse tempo. A gente tá precisando da cozinha da minha mãe de novo, sentar lá no chão e bater os papos com o Pedro. Oh, meu Deus. Agora a gente tava no caminho certo que o Pedro ia gostar, né? De orientar mais, porque... Tá gostando. Tá gostando. Aprendi. Diga pra ele que eu tô aprendendo na marra, mas eu tô aprendendo. Porque cearense é meio assim, aprende na marra. Tem que ir no cacete pra poder pegar... O caminho certo. Mas eu agradeço muito a ele porque foi através daquela conversa do pouco que eu pude captar dele, né? Da visão empreendedora que ele tinha. Então, eu agradeço muito ao Pedro. Até hoje eu falo com o meu esposo, né? A conversa que eu tive com ele foi muito proveitosa, assim. O pouco tempo de contato que eu tive com ele ele abriu a minha mente que ele não pôde hipnotizar, né? Mas... Mas... Legal. Legal. Virou a chave. É. Gente, vocês querem falar alguma coisa apagante? Eu queria agradecer muito a disponibilidade dela de estar aqui com a gente nesse horário, né? Eu sei que todo mundo tem os afazeres pra fazer. Agradecer também o pessoal que esteve aqui com a gente durante todo esse tempo escutando o que a gente tinha pra falar, pra acrescentar. Então, se vocês quiserem falar, beijo aqui. Beijo, Marta! Daí eu me vi atacado mandando beijo. Pessoal que trabalha no comércio mesmo, na luta. Então, eu queria agradecer a todo mundo. Agradecer a Gat. Foi maravilhoso, ó. Uma delícia, gente. Aproveita as dicas da Ana. Muitos carassois, adoro. E a nossa foto? Quem vai fazer o print? Vou fazer um print. Vamos tirar aqui nos comentários. Tira foto, gente. O que eu tirar aqui? Peraí, desativar o comentário. Só um instantinho pra gente tirar o print. Peraí. Pra ajeitar os cabelos. Tira foto aí pra nós, gente. Tira foto, gente. Vou fazer um coraçãozinho aqui. Fizeram? Acho que foi, né? Tomara. Tem um atrasozinho aí pra chegar? Deixa eu ativar de novo os comentários. Vê. Só fala aí se alguém conseguiu. Tiraram, gente? Conseguiram? Tirou? É porque tem um atrasozinho, um delay, né? Ah, tem o delay. É verdade. Mas conseguiu tirar? Acho que sim. Deu? Deu sim. Tirou. E aí? Quem tirou o print, marca aí, tá? Quem for postar, marca a Ana Lidia, marca a Gátia, que a gente vai estar repostando mais tarde. Obrigada, viu, meu amor? Com certeza. Com a gente pra Lônica, pro Pedro, pros seus filhotes. Mando. Mando sim. Beijo pra todo mundo aí também, viu? Se Deus quiser, esse trem vai acabar logo pra gente poder se encontrar de novo. Se Deus quiser. Ó, meninas. Prazer em conhecer você, a Gátia. Prazer, gente. Obrigada, viu? Obrigada aí por estar aí presente, por participar, pela audiência. E segue lá, misgat, também, pra vocês conhecerem meus brigadeiros. Segue lá, misgat, que eu tenho muito, muito, muito brigadeiros pra dar dicas pra vocês também, tá? Muitas dicas. Beijo, meu amor. Beijo, querida. Fica com Deus. Tchau. Amém. Tchau.